Aqui nós vemos um volume imenso de doação de roupas que a escola vai distribuir segunda-feira, no início do inverno, isso é muito importante. É bom que isso aconteça. E a minha modesta contribuição foi trazer esse material, livros, impressora, que a escola poderá dividir com a associação de moradores. Então, a comunidade, o povo participando, tudo fica mais fácil. E nós temos que criar valores, nós temos que desenvolver novos paradigmas. E isso é muito importante. Essa parede aqui é bem completa. Ela traz desde a questão do meio ambiente, até a questão do relacionamento interpessoal. A escola aqui está de parabéns. E assim, aqui em Colombo, escola a escola, a gente vai vendo situações que nos deixam entusiasmados, em relação ao futuro da nossa juventude. Esse futuro depende de todos nós. Não tem outra conversa.